Quando você mostra o valor daquilo que a pessoa está vendendo, é difícil a pessoa falar que está caro. Ela pode falar assim, puxa, eu não consigo pagar. Sim. Então vamos em história, eu gosto de sempre colocar história, porque chegou um cara, eu tinha escola em Moema, da minha primeira escola em São Paulo. E da minha sala dava para ver ali os prédios e tal, e chegou um cara, no caso ele passou em frente, uma escola de inglês aqui, ninguém conhecia a marca, é uma escola de inglês. O cara entrou e a menina falou, tem uma pessoa aqui querendo informação, beleza. Aí eu que atendia. Aí o cara falou, sou advogado e tal. Aí eu fiz todas as perguntas, estou em inglês, qual a importância, para isso e tal, e fui quebrando todas as objeções. E o cara, pô, que legal e tal. Eu falei, onde você mora? Ele falou, está vendo aquele prédio ali? Prédio bacana e tal. Legal, com uma posição boa, aparentemente bem sucedido, para estar dentro do público, não é a questão financeira aqui que vai. E aí fiz todo o trabalho, o cara me deu os 20 nomes, que tem os 20 nomes para dar o pão de amanhã. E aí na hora que passei o preço para o cara, o cara chegou assim, ô Mário, pô, tem uma gordurinha aí para tirar, né? Falei, gordura? Ah, pô. Não, falei, isso aqui não é picanha. E aí eu comecei a... E o cara, não, Mário, pô, vem o desconto. Eu falei, você conhece o mercado de franquias? Você vai no McDonald's e você negocia preço lá? Não, não, tal. Não, Mário, pô, cara, mas você vai me dar desconto. Eu gostei muito você ter um aluno, mas só se você me der um desconto. Eu falei, olha, eu vou te falar algumas situações que podem estar acontecendo aqui. Uma é a falha minha, de eu não conseguir explicar e passar para você o valor que tem a nossa metodologia, como é o nosso trabalho, e talvez você não reconheça esse valor que eu considero falha minha. Uma outra coisa que pode estar acontecendo é você achar que tem valor, mas não quer pagar o preço. E a outra coisa é você não ter condições financeiras de pagar o curso. Qual delas que... Meu, o cara falou assim, pô, Mário, cara, me desculpa, cara, não. Pô, gostei muito, eu te falei. Não, dá para pagar, é que eu achei que tinha desconto. Falei, não tem, o valor é esse. Aí o cara, não. E é para hoje, tá? Eu fiz o cara ir na casa dele, que ele falou onde ele mora, e eu falei, eu preciso... E na época você pagava com cheque, não passava cartão ainda. E aí eu falei, bom, então está aqui a folha, preenche o contrato, eu já vou dar entrada, já vou segurar a tua vaga aqui, enquanto você vai na tua casa e pega o cheque. Beleza? Pô, meu, o cara foi lá e tal. Ô, Mário, desculpa, alguma coisa. Então, se você não se posiciona, porque você acredita naquilo que você está vendendo, se você não está com a mente fortalecida, ou se você não tem um propósito, por que eu estou fazendo isso? É só para crescer a escola? Para ganhar dinheiro? O dinheiro é consequência. Mas e o compromisso que eu tenho com a minha liderança? Isso era fundamental. Eu sabia que ia ter uma reunião depois. E eu não queria chegar na reunião sem a matrícula. Então, tem muita coisa que a gente pode pensar aí. A lei da atração, que eu acredito muito, que você atrai aquilo que você está ressoando, a tua energia, você está atraindo aquilo. Então, a venda é uma frequência. Quando você está nessa frequência e você apresenta, e você faz todas as etapas, a pessoa não vai falar que está caro. Está caro em comparação ao quê? Se é aquilo que você está vendendo, o teu curso, Elias, se compara com qual curso do mercado? Não tem. Não tem. Como que alguém vai falar assim, está caro? O Elias é único. O que? E eu tenho conteúdo teu, e eu sei que, porra, de altíssima qualidade. O teu, porra, você ensina para caralho, meu. Como que pode falar assim, está caro? Eu pagaria mais caro. Então, toda vez que alguém fala, está caro, é porque houve falha no processo de venda. Sim. Alguém chega numa concessionária da Porsche, para comprar uma Porsche, e fala, não, está caro aqui, é uma Porsche. Não, a Porsche está caro. Falei, filho, isso aqui é uma Porsche. Ou você tem condição de comprar, ou não tem. Agora, o vendedor que está vendendo a Porsche, ele não tem uma Porsche na garagem dele. Mas ele tem que ser um cara resolvido com isso. No caso, nós estamos falando de uma Porsche. Agora, quando ninguém te conhece, que, na época, ninguém conhecia a gente. Então, a gente era meio que um ET nesse mercado de inglês. E aí, as outras escolas, as outras marcas, nos procuravam para querer tirar os nossos executivos. Claro, eles queriam... Mas isso não é suficiente, Elias. Teve cara que... Ah, eu vou, que lá na X está pagando mais. Era assim, era efeito mola. Bati e voltava. Porque a cultura lá não era... Porque era cultura. Então, você ter a cultura, ela é fundamental. E você só forma essa cultura, ou se você vive nela, estou falando comercial, ou você tem alguém para fazer isso para você. Então, quando vinha um franqueado administrativo, ele tinha que ter alguém comercial para poder implantar a cultura. E tudo bem. Você não vai fazer tudo bem feito. Faz aquilo que você faz melhor. E contrata alguém para fazer aquilo que você não tem essa... Hoje, essa habilidade. Porque você não desenvolveu. E, às vezes, as pessoas na área de vendas, elas acham, ah, não, é só contratar alguém. Botar uma secretária, às vezes, para ele. É, uma secretária. E aí que eu, assim... Eu trabalho também com gestão para médicos. Em diversas áreas, mas eu falo para médico, né? Falei, pô, você estudou sete anos. Fez residência, né? Vários plantões. Depois de tantos anos formados, montou sua clínica, tem um público qualificado. Quer um lead mais qualificado que o médico tem? E aí você bota uma secretária que não tem preparo nenhum de vendas. Nada, não tem problema nenhum que ela seja a melhor secretária. Mas ela não é a vendedora. E você coloca essa pessoa para, vamos dizer, vender o que seria? É trazer as pessoas para uma consulta ou ela desenvolver um processo, você desenvolver um processo até de indicações. E você ter recorrência para vender. Você tem tratamento. Cara, o médico, na consulta dele, se ele vai falar de preço, ele já está fugindo do core dele, que é falar com o paciente sobre o tratamento. Cara, deixa que uma pessoa treinada comercialmente vai falar sobre isso. Porque a mesma pessoa que eu treino para fazer o primeiro atendimento e puxar para uma consulta, é a pessoa que vai fazer, vai ser o closer. Ela passou e, se você pegar, ela tem o mesmo processo que eu te falei aqui da matrícula. É alguém que liga, que marca, que agenda uma reunião. Quem é o médico? O médico vai apresentar a metodologia e é o closer que vai fazer o fechamento depois. Não tem que ser... Você passa no médico. Aí, pô, o médico fala, caramba, pô, você fala, que legal. E, doutor, quanto custa esse tratamento? Ah, o médico, ele não tem, ele não desenvolveu essa habilidade de comercializar. Vai, vai, custa 10 mil. Pô, doutor, tá caro. Ah, faz por 8. Ah, mas não, mas sabe o que que é? É que eu... Pô, eu tenho um custo. Olha aqui a clínica e tal. Eu tenho... Ah, não, doutor, mas... Ah, 8 mil, ó, te pago em 5 vezes. Como é que... E tem gente que não vai falar nada. Tem gente... Ah, tá bom, doutor. 10 mil, beleza. Obrigado, hein? Aí, a recepcionista... Ah, falou, tá, vai embora. Essa pessoa, se ela gostou, mas ela não viu o valor. Ou ela viu o valor e fala assim, cara, ela precisa de um acompanhamento. Porque alguma objeção ficou na cabeça dela. Qual que é? Talvez ela achou que 10 mil é a vista. Sim. Pô, mas se pode parcelar, te ajuda? Claro. Então, é a pessoa que vai até o carrinho, mas não tá lá, pô, aquele lead super, hiper qualificado, e o cara não clicou no botão. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdadecast. O podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Pra assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.